Ai, consegui, nem acredito, fazer número dois nesse banheiro alheio. Ai, já tô começando a me coçar. Bruna, filha, saia logo desse banheiro. Pronto, mãe, saí do banheiro. E aí, filha, você conseguiu fazer sua caquinha? Conseguiu? Eu, sim, consegui fazer, mas mãe, o papel higiênico não era neve, o papel higiênico é muito, muito duro. Com certeza eu vou ficar com alergia, tô até sentindo já umas coisas. Ai, filha, porque você é acostumada só se limpar desde bebê com papel higiênico neve. Imaginei que você ia ficar com alergia. Ai, mãe, tô começando a me coçar toda lá. Tá coçando, mãe. Ai, filha, lá onde? Lá onde eu tô pensando? Sim, mãe, lá. Ai, Bruna, então se lave. Me lavar, mãe. A senhora já viu o banheiro daqui como é? Como que eu vou me lavar? Então pare de reclamar, filha. Filha, eu tô com muita, muita fome na geladeira, só tem água e ovo. Ai, mãe, a gente vai passar fome pela primeira vez na vida. Sim, filha. Mãe, e se a gente pedir um iFood? Não, Bruno, o acesso aqui é ruim. Esse tipo de serviço, eles não sobem morro, porque eles têm que vir de moto. Então vai ser impossível ele entregar lancha aqui pra gente. Ah, mãe, o que vai ser de mim? Se comer minha Nutella, se comer meus cereais, meu queijinho com goiabada e minha bolachinha Oreo. E eu, Bruna, sei o meu chá detox, sei o meu patê de caviar, sei o meu pãozinho integral. Ai, o que vai ser de mim? Sei o meu cover. Ai, mãe. Já sei, filha. Vou dar uma volta aqui pelo bairro. Quem sabe eu não ache um hipermercado aqui pelo bairro. E eu posso comprar algumas coisinhas saudáveis pra gente se alimentar até dessas 24 horas. Ai, mãe, se eu fosse a senhora, eu não ia não. Pode ser muito perigoso. A senhora viu quando a gente tava chegando um monte de vizinho na calçada, tudo falando, olhando, tudo curioso. Fora os bequinhos daqui, viu, os carinhas, tudo mal encarado, olhando pra gente. Ai, mãe, não vai não. É melhor não. E uma senhora tá cheia de ouro aí, seu relógio, suas joias, pode chamar muito a atenção. É melhor não. Ai, filha, você lembra que a dona Jacinta falou? Se eles implicassem com a gente, se alguém estranhasse a gente, era só falar que a gente conhecia a dona Jacinta, que a gente era amiga dela. Que não tinha problema, que a gente passava de boa, ninguém ia implicar com a gente. Ai, mãe, se eu fosse a senhora, eu não iria não. Ai, filha, eu tenho que ir, estou com muita fome. Eu tenho que nem que seja pra comprar uma folha de alface e uma água mineral. Eu tô com muita fome, você vem comigo. Ai, eu não vou não, meu curico tá coçando muito, muito, muito. Ai, filha, que linguajar, Bruna. Bom, filha, eu estou indo. Se eu não voltar dentro de 50 minutos, você aciona a polícia, os bombeiros, o exército. Quem for preciso, tá? Tá bom, pode ir lá. Se a senhora não chegar em 50 minutos, eu ligo pro exército e pra polícia. Já passei por três vielas e não saio no lugar. Será que eu tô? Será que eu tô perdida? Pô, se ligar só, pessoal, olha ali uma grã fina vindo na nossa direção. Será que ela entrou na comunidade por engano? Será que ela tá perdida? Nunca vi ela na área aqui, não. Muito estranho, hein? Tá na cara que ela tá perdida por aqui. Olha, pessoal, tem uma tia perdida por aqui, hein? Sei não, tá muito estranho, muito suspeito. Ai, tem uns caras me olhando e estão vindo até a mim. Ai, já naturalmente. Olá, boa tarde. E aí, dona tá perdida aqui na área ou fugiu do cativeiro e tá procurando direção? Não, 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 não. Nada disso. Eu estou na casa de dona Jacinta. Somos amigas. Quer dizer, somos praticamente irmãs. Pô, dona Jacinta, não, foi mal aí. Desculpa aí, dona. Se é amiga da dona Jacinta, dona Jacinta aqui, ó, respeitada. Todo mundo gosta da dona Jacinta. Essa senhora é amiga dela, ó. É amiga de todo mundo. Foi mal aí. É que a gente não tá acostumado, né? Ver grã fina aqui na área do jeito da senhora. Dá pra ver que a senhora é grã fina, tal. Desculpa aí, desculpa aí, ó. Seu criado, né, ó, precisar da gente. Desculpa aí, foi mal. Ai, me livrei. Obrigada. Desculpa aí de coração, desculpa mesmo, hein. Imagina, não precisa pedir desculpa. É, você pode me informar onde que tem um hipermercado por aqui? Preciso comprar umas coisinhas. Ih, dona, por aqui a senhora não vai encontrar hipermercado, não. A única coisa que a senhora vai encontrar aqui é a mercearia da dona Rita, que ficaria na terceira viela. Mercearia? É, então você pode me explicar direitinho onde que é que preciso tá indo lá comprar umas coisinhas? Pô, então escolta a senhora até lá, porque dá pra ver, né, que a senhora aí tá cheia do ouro, pá. A gente te leva até lá. Não, não, não precisa. Que até é bom a gente ir acompanhando, porque a gente já vai avisando pro pessoal que a senhora é amiga da dona Jacinta e ninguém fica incomodando a senhora, beleza? Tá bom, então. Então vamos. Pô, bora lá, bora lá, rapaziada. E aí, e aí, ó, amiga da dona Jacinta, hein, tá visitando ela, ó, de boa, hein? Prontinho, dona, ó, só entra ali naquele corredor que já tá lá na mercearia da dona Rita, beleza? E mais uma vez, desculpa qualquer coisa, viu, pra esses aí nós. Ah, é ali, muito obrigada, viu? Vocês são muito gentis. Vou lá. Falou aí, é nóis. Oxe, mas quem será essa dona que tá vindo na direção daqui, hein? Nunca havia ela aqui no pedaço. Ou uma ou outra, ou deve ser alguma rica que se perdeu, o pneu furou e veio buscar ajuda na região, ou deve ser alguma policial civil disfarçada querendo pegar informação. Fala, dona, posso ajudar em alguma coisa, tá perdida, ou alguma informação? Olá, boa tarde, senhora, tudo bem? Olha, dona, se a senhora for algum policial civil disfarçada, já vou falar logo, ó. Não sei da vida de ninguém aqui do bairro, a minha boca é um túmulo, viu? Não, 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 minha senhora. É, eu sou amiga da dona Jacinta. Eu estou na casa dela fazendo uma visitinha pra ela e vim aqui comprar umas coisinhas, só isso. Ah, me desculpa, dona. Você conhece a dona Jacinta? Ah, ela é bem conhecida aqui no bairro, bem respeitada. É uma das primeiras moradoras aqui do bairro. Ah, mas eu não sabia que ela tinha amiga rica, não. E pelo jeito, só de olhar dá pra ver que você é granfina. Ah, mas me desculpa, viu? Sim, somos muito, amiga. Quase irmãs. Ah, muito bem. Você vai querer o quê? Bom, a senhora teria aí lixia, caôr, patê de caviar, suco verde detox, amoras pretas, pão integral, alface lisa, água mineral, papel higiênico, neve. Olha, dona, de tudo que tá aí nessa lista, só botei alface e água. Bem, a senhora tá num bairro de pobre, essas coisas que tá nessa lista, coisa de rico. A senhora não vai encontrar de jeito nenhum por aqui, não vai mesmo. Ah, me desculpe. A senhora teria alguma coisa pra me recomendar, alguma coisa de comer, enfim. Bom, o mais comum a senhora encontrar aqui pra comer rápido é pão francês, mortandela, refrigereco, sardinha em lata, salsicha, ovo. Ai, agora o que eu e Bruna vamos comer? Ai, não podemos ficar com fome. Minha senhora, por favor, separe tudo que a senhora tiver aí, é de lanches, gloseimas, e peça pra entregar na casa de dona Jacinta pra mim, por favor, eu estarei lá. Bom, aqui é uma mercearia, não tenho nenhum funcionário, só tem eu, não tem nenhum entregador. Não tem entregador? Ai, mas eu não posso ficar andando com sacola por aí. E eu, Beatriz, me tem cor. Bom, eu pago o quanto for preciso. Arrume alguém que possa levar lá pra mim, por gentileza, minha senhora. Ah, a senhora vai pagar? Bom, eu vou arrumar alguém pra levar as compras pra senhora lá, mas... Da onde você conhece a Jacinta? Como vocês viraram melhor amiga com as irmãs? Minha senhora, eu não quero ser deslegante, mas não é da sua conta. Somos amigas e pronto, e hoje eu estou visitando ela. Bom, dona, separei aqui algumas coisas pra senhora levar, porque eu acho que vai dar pra matar a fome da senhora, né? Que é coisa rápida, fácil de comer, de fazer. Bom, o total aqui deu mil reais suas compras. Só mil reais? Bom, a senhora aceita Pix? Não aceita o Pix, não. Só dinheiro viva aqui. Aqui esse negócio de Pix, cartão, não dá certo, não. Aqui, ó, só dinheiro mesmo. Como assim a senhora não aceita Pix no comércio? Em que mundo a senhora está vivendo? No mundo da pedra, é? O que a senhora falou? Nada, nada, eu não falei nada, é? Eu vou pagar em dinheiro então. Hum, muito bem. Deixa eu arrumar alguém pra levar as compras lá. Damião, Damião, seu filho Chulé tá lá? Pede pro Chulé vim aqui rapidinho, que eu vou dar um dinheirinho pra ele levar umas compras ali pra mim. É rapidinho, na caixa de dona Jacinta. Chulé? Mas que nome é esse? Chulé é o apelido do filho dele, mas é um rapazinho muito bonzinho. Ah, tchau dona, volte sempre pra comprar aqui, viu? Tchau, obrigada senhora. Mas Jacinta esperta, hein? Arrumou uma amiga rica pra comprar as coisas pra ela. Sabia que ela e Jaciara não me enganava, não. Mil reais de guloseima. É brincadeira. Dá bem, né? É bom pra mim, né? Mil reais. Sem hora que ela volte mais vezes. Confira de novo se tem mil reais aqui mesmo. Minha mãe tá demorando muito. Se ela não entrar por aquelas portas em menos de cinco segundos, eu vou ligar pra polícia agorinha. Obrigada, garota do chulé. Pode deixar as compras aí na porta mesmo. Depois eu coloco pra dentro. Obrigada. Bruna, cheguei. Ai, ela chegou. Ai, mãe, que bom que a senhora chegou. Já tava quase ligando pra polícia. E aí, a senhora conseguiu? Sim, Bruna. Posso sair alguns perrengues. Mas enfim, achei uma mercearia. Comprei algumas coisas que a gente não tá habituada a comer. Enfim, vamos sair da nossa restrição de dieta nutricional. Mas enfim, foi o que eu achei pra gente se alimentar. Bom, mas a senhora conseguiu comprar alguma guloseima? Sim, comprei. Nossa, mãe. Esse cachorro da Jaciara não para de latir. Ai, já tá me irritando esse barulho. Ai, que agonia. Bruna, eu acho que ele está a latinar sim porque ele está com fome, filha. Vai lá levar alguma coisa pra esse cachorro comer e parar de latir. Ai, mãe, mas eu, eu tenho medo do cachorro da Jaciara. Tá bom, vamos lá levar alguma coisa pra ele comer. Ai, Bruna, vai sim. Mas vai com muito cuidado. Não chegue muito perto dele. Coloca a comida de longe. Cuidado pra ele não soltar da coleira e tentar te morder. Vai, porque assim ele para de latir um pouco. Cachorrinho. Calma, cachorrinho. Eu só vim ver se você quer uma colherzinha de Nutella. Quer? Nutella. Calma, calma. Não me morde, tá? Só uma limpidinha na colher. Nutella é uma delícia, cachorrinho. Que aqui não tem ração. Então, talvez Nutella, será? Ai, ele parou de latir. Ele gostou da Nutella. Isso, come mais um pouquinho com isso. Pronto, mãe. Dei uma colherzinha de Nutella pro cachorro da Jaciara. Ele parou de latir. Acho que ele tava com fome mesmo. O problema é se ele viciar em Nutella, né? Que Nutella é caro. Aliás, vou deixar esse pão de Nutella aqui, né? Pra Jaciara dar pra ele, se ele viciar em comer Nutella. Bom, filho, a gente precisa fazer alguma coisa pra colocar no relatório da escola. Eu já vou colocar que você alimentou o cachorro da Jaciara. Já vai ser um ponto positivo. Bom, filho, agora a gente vai ter que dar uma organizada na casa. Pra gente colocar no relatório também. Bom, eu não sei limpar a casa. Você também não. Mas, enfim, vamos fazer o que der. Ah, não, 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 mãe. Eu não sei limpar nada. E nem a senhora. Eu acho que não vai dar certo. Filha, a gente tem que fazer a rotina delas pra colocar no relatório. Filha, pensa na sua nota. Eu estou aqui, ó. Só por você. Pela sua nota, ó. Em 24 horas, passa rápido. Tá bom, mãe. E por onde eu começo? Bom, filho, eu sugiro que você lave o banheiro. Porque o banheiro dá aqui. Dá pra sentir o fedor que tá lá. Vai lá, tenta lavar. Por favor, se esforça. Nem que você coloque uma sacolinha. Pra, né, não sentir o cheiro. Luvas. Improvisamos luvas com sacolinha. Enfim, mas vai lá. Lava o banheiro. Porque eu não vou. Ah, mãe, aquele banheiro tá fedido demais. Mas tá bom. E a senhora vai fazer o quê? Bom, eu vou pra cozinha. Vou tentar lavar aquela loucinha que tá lá. E vou tentar estender as roupas que ela pediu, né. Colocava na máquina. Enfim, vou lá ver. Tomara que ninguém nunca veja essa cena. Lava o banheiro, eu. Tô me sentindo a própria cinderela no filme da Disney. Como será que usa isso? Bom, tem o desenho de uma privadinha aqui. Acho que é só jogar. Bom, primeiro deixa eu amarrar minha mão, né. Como é que eu não vou... Olá, bom brilho. Prazer, meu nome é Beatriz Bittencourt. Eu não tenho prática de usar. Só luz e uma empregada. Bom, seja bonzinho com as minhas unhas, por favor. Por favor, não desjude das minhas unhas nem da minha pele, que é sensível. E aí E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.